Fala moçada, e aí galera, turma massa aí do canal Nordeste Vídeos Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos vocês Estão me assistindo aí, não sei o horário né Como é que vocês estão, tudo na paz Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês agora A cabritada da segunda aparição que tivemos aqui no sítio Tá Quero mostrar pra vocês aqui a cabritada que nasceu né Segunda aparição de 2022 E aí eu quero que vocês comentem, deixem aí nos comentários aí O que é que vocês estão achando A primeira aparição já tá na roça Como esses aqui são mais jovens, a gente ainda não tá colocando na roça Estão aqui no chiqueiro, deixamos a porteira aberta, eles entram, saem Mas ainda não estamos colocando na roça né Estamos ensinando aos poucos, eles Olha só Vou mostrar melhor, mais detalhado pra vocês Não esquece de curtir, compartilhar Tá certo Nosso Nosso vídeo aí Quero mandar um abraço aqui também pra Dois amigos na cidade de Macrure, Bahia Um é o prefeito Berg Forte abraço aí, ele que é meu amigo de infância O outro é pra, o outro abraço aí vai pra o empresário lá Careca e família Forte abraço a todos, que Jesus abençoe a vida deles Tá certo Aqui gente, ó A cabritada Da segunda aparição Olha o buvozinho aqui, ó Tá dormindo, não tá me vendo não Agora eu vou acordar ele, ó Olha aqui, ó Coisa linda, menino Pocadinho, né Nem me pergunte quantos tem aqui Não contei não A gente não conta Olha isso aqui que eu achei, gente Um perigo de ter cerca Cerca de madeira é isso aqui Olha se a gente não tá aqui Sol quente Caramba gente Primeira mão mostrando aqui pra vocês Ainda bem que ele tá quietinho, não tá se mexendo Vocês podem observar que as duas Patas, né As mãos Estão enganchadas Se o sol tá quente, morre no sol Ou quebra, né Dificilmente ele vai puxar até quebrar Então automaticamente ele ia perder a vida aqui Calma 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 Olha aí, ó Consegui Consegui soltar A cabritinha, ó Devia ter se enganchado há pouco tempo A cerca de madeira, ela é ruim Porque ela deixa essas brechinhas, né O cabrito vai e coloca a mão dentro Se tiver gente em casa ver berrando Vem e olha Mas Eu tava pro mato, acabei de chegar E aí de colocar as ovelhas na roça Como vocês Sabem, né A gente coloca as nossas ovelhas na roça E chego e me deparo com aquilo ali Sorte Ó Que ela tá Tá bem Não machucou Né Tanto Pra Vim desencaixar uma Uma mão Negócio E esse aqui Esse aqui é enjeitado Esse aqui é É ajudar Dando leite nas cabras E fica assim, ó No pé da gente Olha que muvuzinha linda Esse cabrito aqui É um cabrito aqui, ó Ó que coisa linda Outra aqui, ó Eita menino Só alegria, né gente E aí Como é que tá a cabritada de vocês Já teve a segunda aparição A gente tá na primeira ainda A benção de Deus Vocês veem que a porteira tá aberta Ali é pra eles saírem Pra ir aprendendo a sair Porque quando são novinhos assim A gente tem que levar pra roça lá Eles não conseguem ir, né A gente coloca eles Eles ficam É Correndo pra todo lado Então a gente tem que Ir ensinando Eles a A saírem Pra depois estar levando pra roça Que não pode ficar dentro de um Do chiqueiro, né Tem muita sujeira Muito verme Por causa das festas Tudo Então a gente tem que ter Esse controle Tentamos levar hoje No primeiro dia Não conseguimos levar Amanhã a gente tenta de novo E aí É Até conseguir, né Coloca ele no meio dos maiores Pra ver se eles Começam a A A Acompanhar os mais velhos Aí se a gente consegue levar Cabritada Segunda aparição E vai ter a terceira aparição também Viu, gente Tem Tem bastante Cabras ainda Que Ainda tão Tão Prenhas Né Ó Espetacular Show de bola Show de bola Galera Curta Comenta Compartilha aí Nosso vídeo Pra nos ajudar No crescimento Não é pra isso O crescimento do canal, tá gente Tchau Tchau Obrigado.